O que é o Vaticano II? E às vezes não entende nem o seu contexto, nem a sua história e talvez nunca leu nenhum documento completo do Vaticano II. Dá uma pena tudo isso, sabe? Eu, assim, não para me mostrar aqui nessa live, mas uma das coisas que eu fiz há muitos anos atrás, justamente devido a essas polêmicas em torno ao Conselho Vaticano II, foi dizer de mim para comigo mesmo, de mim para mim mesmo. Eu falei, olha, eu tenho que ler todos os 16 documentos do Vaticano II. Então, foi uma coisa que eu fiz como propósito pessoal, ler todos os 16 documentos do Vaticano II. Dos mais importantes, como a Constituição Dogmática de Iverbum, sobre a Palavra de Deus, e a Constituição Dogmática sobre a Igreja, a Lumen Gêncio, aos menos importantes como a Intermirífica, que é sobre os meios de comunicação social, que para a nossa época estão super atrasados, né? Na época se falava da televisão, do cinema, e não tinha redes sociais. Então, esse documento do Vaticano II precisaria ser atualizado, né? Atrasado já, porque na época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, por isso também, a Igreja não poderia falar deles no Conselho Vaticano II. Mas a primeira coisa que eu diria ao pessoal que está nos assistindo aí é que tem essa preocupação de ler os documentos, né? Porque uns ficam defendendo o chamado Espírito do Conselho, e em nome do Espírito do Conselho vão para uma espécie de progressismo inaceitável na doutrina. Outros, sem nem conhecer os documentos do Conselho, já o condenam, e aí cai num tradicionalismo que não entende a própria história da Igreja Católica, né? No seu condeno. Outros, então, quer dizer, a primeira coisa que eu animaria é a leitura dos 16 documentos. Repito, os mais importantes não é a liturgia, no Vaticano II, e não é a liberdade religiosa, e nem é o ecumenismo. No Vaticano II, os documentos mais importantes são as duas constituições dogmáticas. Olha, até a palavra já diz que é importante, né? Constituição dogmática. Prestem atenção. O documento sobre a liturgia é apenas uma constituição sobre a liturgia. O documento sobre o sacerdócio no Vaticano II é apenas um decreto. O documento sobre a Igreja é uma constituição dogmática. O documento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a divina revelação, é uma constituição dogmática. Esses são os de peso mesmo, né? São os dois documentos de peso. Então, o pessoal fica aí se enrolando em questões de liturgia, de liberdade religiosa, de ecumenismo, e às vezes não presta atenção no mais importante, que é a palavra de Deus e a Igreja, que são os dois documentos-chave dos 16 documentos do Vaticano II. É o que eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas, nos 10 mandamentos da lei de Deus, dão importância enorme ao tema da castidade, que é o sexto mandamento, e não dão importância ao primeiro mandamento, que é o amor a Deus, né? Então, quer dizer, existe uma... Não estou falando que a castidade não seja importante. É importante, logicamente. E sem castidade não tem apostolado que se sustente, né? Mas os mandamentos, eles têm primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro, eles têm uma ordem, porque Deus quis assim. Então, é porque o amor é o mais importante. Não estou aqui dando uma visão sentimentalista dos mandamentos que nem combina comigo, né? Mas eu quero dizer que as coisas têm uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim por diante. No Vaticano II também existe isso, né? Então, o primeiro é a palavra de Deus, Jesus Cristo, que se transmite na tradição e na escritura e que se expressa de uma maneira bem visível para nós na igreja, que é o segundo grande documento que é a Lomengência. Depois nós temos outros documentos de maior ou menor importância, né? E tem documentos que, por mais que eles sejam pequenos, acabaram determinando muitas coisas. Por exemplo, um documento pequeno, mas que determinou, inclusive, a estrutura jurídica na igreja. O documento sobre o sacerdócio, a Presbiterorum Ordinis, sobre o sacramento da ordem. No número 10, esse documento fala da possibilidade das chamadas prelasias pessoais. Foi aí que o Opus Dei se apoiou para ser uma prelasia pessoal. E se não fosse o Vaticano II? Essa estrutura jurídica existiria? Então, quer dizer, tem o Vaticano II que foi, que também implicou uma renovação interessante nas estruturas jurídicas também da igreja católica. É muito interessante conhecer essa história e conhecer a doutrina também do concílio.